Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Ford F-150 2025 que entra em pré-venda no Brasil por R$ 519.990, com o motor V8 mantido, que teve as suspeitas que poderiam baixar para o V6 e tudo mais, enfim. Antes de trazer detalhes sobre essa reestilização e o que mudou, temos que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem, tá? Vamos embora. A Ford F-150 2025, recentemente reestilizada e apresentada há cerca de um ano nos Estados Unidos, já está disponível para pré-venda aqui no Brasil. A nova versão chega com algumas mudanças significativas, mantendo o motor V8 a gasolina, mas sem a opção topo de linha a Platinum. Em seu lugar, a versão Lariate foi aprimorada, agora disponível em dois acabamentos, pelo mesmo valor de R$ 519.990. O modelo 2025 da F-150 exibe um novo visual frontal com faróis e grades redesenhados, enquanto as luzes de unas continuam integradas aos faróis principais aos de neblina, tá? A grade frontal possui agora duas barras horizontais, juntamente com o novo emblema da Ford, que se destaca em branco em todas as suas versões, exceto na Lariate Black, né? Onde o logotipo é preto. Na traseira, as lanternas de LED foram atualizadas, seguindo a nova identidade visual. Uma novidade da F-150 2025 é o sistema Pro-Access, que substituiu a antiga tampa traseira com escada, tá? Esse sistema inovador permite abrir a tampa de forma lateral ou tradicional, acompanhada de um novo para-choque traseiro que inclui um degrau para facilitar o acesso à caçamba. Além disso, a picape agora conta com um sensor de peso na caçamba, que identifica a carga tanto pelos LEDs das laterais, quanto pela central multimídia. Internamente, a F-150 2025 recebeu melhorias significativas, com a integração entre o painel e o instrumento digital e a central multimídia, ambos com telas de 12 polegadas. Houve também ajustes nos acabamentos específicos para cada versão. A Lariate agora vem equipada de série com hatch-up display e, uma novidade, o apoio de braço que se transforma em uma mesa, facilitado pela alavanca de câmbio retrátil, que acaba liberando espaço. No que diz respeito à motorização, a picape mantém o motor V8 de 5.0 litros, capaz de gerar 405 cv e 56,7 kg de torque. Acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas com tração 4x4, incluindo a opção de reduzida. O tanque de combustível de capacidade de 136 litros, deve ser baratinho, né? Completar o tanque desse carro. Permite aí uma autonomia de mais de mil quilômetros, segundo a Ford, com consumo médio de 6,3 km na cidade e 8,6 km por litro na estrada, conforme homologado pelo Inmetro, tá? Então sim, bebe demais. Externamente, a versão Lariate exibe detalhes cromados, enquanto a Lariate Black apresenta componentes na cor do veículo ou em preto, além das duas saídas de escape integradas ao para-choque. A pré-venda da Ford F-150 2025 já começou e as primeiras unidades estão previstas para serem entregues entre outubro e novembro desse ano, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like e se inscreva no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até... até mais. Valeu! Obrigado.